Essa daqui é a nossa vila dos youtubers do Ben 10 Só que recentemente apareceu uma estrutura mal-assombrada E nesse castelo mal-assombrado tem diversos guerreiros muito poderosos Só que infelizmente o meu Omnitrix é muito fraco pra tá enfrentando aquele castelo E é por esse motivo que hoje eu vou tá fazendo um Omnitrix muito poderoso E seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Omniverse Então bora lá rapaziada, que como vocês viram aí Hoje o nosso desafio vai ser um pouco delicado Até porque eu já tenho alguns Omnitrix né Tipo esse Culeiro Trix que ele é bem fraquinho galera Olha esse quatro braços cara, esse quatro braços é uma vergonha né mano Fora que tipo o cristal que é o diamante nem resistência tem O diamante mais tem a resistência, mas aquele não tem nada né Vamos relevar Eu tenho também o Omnitrix Tunado galera Que no caso é o Omnitrix de Ben 10 Reboot É o Omnitrix até que ele é forte né Mas ele não é tão forte assim pra eu conseguir enfrentar aquela mansão mal-assombrada Castelo, sei lá Então eu pensei em uma coisa Eu tava olhando aqui na Crafting Table galera E tem o Omnitrix que ele é forte, que eu já testei em alguns vídeos E ele é bem interessante de se fazer também Que no caso é o Altertrix O Omnitrix alternativo Ou seja, ele é bom Até porque pra fazer ele você precisa de um protótipo E também de uma estrela do Nether Que é aí que tá o maior problema de todos A estrela do Nether Eu acho que friamente eu já consigo fazer o Omnitrix normal né Até porque pra fazer ele eu vou precisar desses ferros, Omnichip e essas coisas Mas eu acho que eu já consigo Vai dar um trabalhinho, mas eu consigo Bom, primeira coisa eu vou tentar fazer esse Omnichip né Que eu acho que se eu não me engano é o mais difícil Na real o mais difícil é o núcleo né Eu posso tá fazendo o núcleo primeiro Porque também precisa de Omnichip Pra fazer esse Omnichip eu preciso desse daqui que se faz com esmeralda Ih, boli mil eu tenho hein galera Mas eu não sei se vai ser o suficiente não hein Hum, agora pegou Porque o boli mil vai ser o maior problema Mas já vou aproveitar e vou pegar aqui meus ferros Que eu sei que eu vou usar Mas agora eu fiquei bem magoado galera Porque ó, vou conseguir fazer Não, eu consigo fazer mais Cara, vou aproveitar então Vou fazer aqui ó, fiz o oito Já vou preparar aqui o Omnichip Que se faz com esses ferros aqui ó Vou fazer aqui ó, dois desse ferro Transformo em dois desse ferro aqui Só que eu acho que eu vou precisar de quatro se eu não me engano Não, agora só falta esse daqui que se faz É galera, de qualquer jeito eu vou precisar de mais desses ferros aqui Vou fazer aqui então mais dois E também mais dois Faço uma tesoura E agora eu consigo fazer essas cordinhas Porém eu vou ter que fazer mais uma tesoura Porque precisa de três cordas Então eu fiz aqui três cordas No total de quatro cordas E faço o Omnichip Agora galera, só falta pegar literalmente uma areia Que no caso eu já tenho aqui as areias perto da minha casa E desse jeito o núcleo do meu Omnichip já vai estar feito Prontinho, agora eu consigo fazer O núcleo do meu Omnitrix A primeira parte tá feita Porém eu vou ter que fazer mais desses Omnichip Então pra isso eu vou precisar de muitas coisas E uma das que eu não tenho é Bolimil Eu já vou aproveitar aqui meu Omnitrix tunado rapaziada Vou me transformar no Insectoide Porque ele não tá tunado O que que aconteceu? Poxa, era pra ficar Ah, tem que virar o choque roxo Eu jogo primeiro Beleza, vira aqui ó Um Insectoide tunado Posso voar E eu vou em busca de uma vila NPC Porque com a vila NPC galera Eu posso achar Bolimil E se eu não me engano Tinha uma vila bem aqui na frente cara Eu sou meio ruim de localização e memória Provavelmente eu vou me perder Mas eu acho que tinha uma vila por aqui cara Tinha uma vila por aqui bem próxima do spawn É galera, eu acertei ó A vila ali ó Não tem como né O Crazy 1.7 nunca se perde Vindo aqui na vila NPC rapaziada É muito fácil pra gente tá farmando Ó, o que que eu vou fazer? É, se bem que os Villards tão farmando mais que eu cara Então não vai ser tão fácil assim Quanto eu tava pensando Mas como os Villards estão Sempre repondo isso daqui né Os feno Eu vou pegar esses três fenos aqui de cima Na real vai ser quatro Vou transformar tudo em trigo Esses trigos eu vou ficar jogando aqui Que vai vir Bolimil Ó, é desse jeito eu vou farmar Bolimil galera Eu quero conseguir quatro É, eu consegui três Mas... Por que você tá bravo comigo Fernando? Eu não fiz nada pra você Meu Deus do céu galera Esses Villards de hoje em dia tão só por Deus cara Ninguém mais tem humor Perfeito Fiz mais linhas E agora eu também tenho um Omnichip E pra fazer o Omnitrix só faltam esses ferros E esses ferros é bem fácil de fazer galera Ó, faço dois aqui e faço dois aqui Mas na real eu preciso de quatro né Então eu preciso fazer mais dois E perfeito galera Omnitrix protótipo Prototipo sei lá como se fala Está feito E conseguimos fazer a primeira parte do nosso objetivo de hoje Agora rapaziada Vai vir a parte mais chata de todos Que é entrar no Nether Que no caso galera A parte mais chata vai ser literalmente achar uma torre mano Se bem que voando desse jeito aqui que eu tô com o Insectoid Ele não é um alien mais rápido pra voar Mas é um alien bem bom Talvez eu encontre até que rápido Ou talvez eu demore muito Aí vai depender da minha sorte né Mas se for depender da sorte do Crazy 177 mano Aí não tem como Aí não tem jeito Aí não tem jeito Mas eu vou continuar procurando aqui Dois mil anos depois E ufa galera Finalmente notícias boas Até porque eu encontrei Essa base aqui Eu só não sei se tá Ah tá nascendo sim os esqueletóides Então eu vou me transformar aqui num alien que é forte né Um alien forte e resistente Oxi 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 Beleza então né É isso Mas pra concluir essa missão Eu vou usar o quatro braços tunado Até porque ele é muito forte E ele tem Ih ele não tem regen Ele não tem regen Então me enganei Pô Vamos de diamante então né Porque o diamante tem a regeneração altíssima Vou de diamante E chegamos no momento Esse diamante não tá tunado galera Esse diamante não tá tunado Mas eu vou tunar esse diamante agora Agora tá tunado Agora sim E agora chegou o momento chato e demorado Todo mundo que joga Minecraft sabe que um dos drops mais raros de todos É a cabeça de esqueleto Wither É muito difícil Até porque esse drop tem apenas 30% Então eu tive que derrotar vários e vários Até conseguir três cabeças de Wither Ufa rapaziada Depois de muito tempo consegui Estamos aqui com três cabeças de esqueleto Demorou bastante mas eu consegui né E esses bichos tão dropando dinheiro cara Que coisa boa É bom que pelo menos eu vou fazendo essas coisas E vou ficando rico né Até porque tem um mercenário no servidor Que provavelmente vai querer tirar todo o dinheiro de mim Bom agora Ah achei Eu acho que essa areia aqui não vai funcionar galera Ai Que não vai funcionar É Eu sem querer eu fiz algo que eu não poderia galera Sem querer eu fiz algo que eu não poderia Eu me transformei em alien E eu perdi o que tava no meu inventário Mas tá bom Essas Aqui ó Essas areias aqui funcionam E eu preciso pegar se eu não me engano 5 E agora galera Antes de lutar contra o Wither Eu tenho que usar estratégia O porquê eu tenho que usar estratégia? Eu tenho que escolher um alien que voa E um alien que tem regeneração Senão não tem como enfrentar o Wither Então eu já até peguei aqui o insectoid tunado né Porque o tunado tem regeneração Então é bem útil E eu já vou aproveitar galera E vou fazer aqui o Wither mano Eu não vou perder meu tempo não Até porque derrotar o Wither é sempre difícil E eu preciso derrotar antes que aquelas coisas mais assombradas derrotem nossa vila Ah mano Você não vai voar né É a mesma coisa de eu perguntar pra criança se ela quer doce É óbvio que o Wither vai voar né Tá Eu tenho força 3 Eu não sei se força 3 dá pra derrotar o Wither rápido galera É Vai ser Vai ser delicado derrotar esse Wither Mas dá pra derrotar Só tem que tomar cuidado com a minha vida Que eu não tô conseguindo enxergar por conta desses efeitos de Wither Mas beleza É Dá Dá pra derrotar Eu só tenho que tomar cuidado com essas explosões Meu Deus Ele tá chamando um monte de mutante cara É Esse é o problema do Wither galera O Wither chama um monte de mutante esqueleto pra mim proteger ele Vamos lá Caraca ele começou a tomar muito dano do nada galera Que isso Que isso Eu vou derrotar o Wither Só tem que tomar cuidado com essas explosões Eu vou ter que comer pra regenerar Se não eu não regenero Calma aí Wither Boa Tá Toma Toma cuidado galera Nossa tô quase indo Tô quase indo Nossa tem que tomar muito cuidado com a minha vida Toma 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 Tá Falta só um pouquinho Só que minha vida tá bem baixa galera Ih vai Sai de fora Wither Aí já era Vai explodir Vai explodir galera Vai explodir mano Conseguir derrotar o Wither O que me salvou é que o voo do Insectoid é muito apelão galera Tipo É um voo igual do Criativo Então eu posso ficar voando aqui ó Com liberdade velho Esse voo é muito bom Peguei a Estrela do Nether E agora é só voltar para a minha goma Ou seja Minha casa Bom rapaziada Agora que eu já tenho todos os itens aqui Eu posso simplesmente Cadê ele? Ai não Eu tô com a T-Table É eu sou meio burro Mas agora eu posso simplesmente fazer o Alter Tricks O Omnitrix alternativo Está feito Antes de equipar ele galera Eu vou mostrar uma coisa para vocês Que é segredo Então vocês não podem falar para ninguém ó Segredo nosso Mas é que o Rajink está ali Não confundi O Rajink saiu Ufa Já que o Rajink saiu do servidor Está só eu Eu posso descer aqui ó Descendo na minha água galera Temos aqui o nosso esconderijo 1007 Ainda não tem nada Nem sei se eu vou continuar aqui nesse esconderijo Mas é para por enquanto Eu guardar o Omnitrix Nossa Mas calma aí né Calma aí Vamos guardar aqui pelo menos né Já guardei o Omnitrix tunado Vamos guardar aqui o Usa-usa aqui Eu vou deixar aqui ó Vamos deixar aqui o Culeiro Trix E agora eu posso estar equipando o Alter Trix Que está meio Bugado né Mas não tem problema né Mas infelizmente Eu não consigo me transformar Em nenhum alien desse Omnitrix E não é porque ele está bugado não tá É porque eu tenho 0 XP E no nosso servidor Cada XP é um alien E eu descobri agora que Se eu tenho 0 XP Como eu vou subir aqui cara Eu vou ter que pegar de novo Ai 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 Vou pegar aqui o Reboot Que do Reboot eu já tenho todos os aliens aqui Ô meu Deus Ele não quer ficar comigo não Mas como eu tenho todos os aliens aqui do Reboot Posso vir aqui e voar Só tem que tomar cuidado que o Radix voltou pro servidor Mas ele não viu nada Bom agora vamos equipar o Alter Trix E eu preciso conseguir XP de alguma forma galera Pelo menos um XP Porque ai com esse um XP Eu posso caçar outros XPs né Bom bom que eu tenho aqui uma espada de diamante Que já é uma ótima defesa E talvez se eu encontrar Ó os goblins Tem que tomar cuidado galera Porque os goblins estão ficando cada vez mais safados mano Eles estão muito pilantras Eles estão cada vez ficando mais perto da vila E eles querem dominar a vila galera Toma aqui Beleza um XP E o primeiro alien é o Carbonate Que no caso é o Chama O Chama normalmente ele é magrinho né Aqui ele é bem poderoso Bem musculoso Porque esse é o Chama né E ele tem muita força E tem uma resistência até que aceitável E eu acho que agora derrota o Goblin com tapa Vamos ver Toma É o Chama ele tipo tem uma força Muito mais forte do que o normal O único problema também é que o Chama é lento Então pra enfrentar aquelas coisas mais assombradas Eu não quero o Chama não Eu vou tentar um alien mais forte Vamos pegar só mais um XP Aí dois de XP Vamos ver qual é o segundo O segundo alien é o Quatro Caminhos Que bom Eu posso enfrentar ele Até porque ele é forte Ele não é tão forte quanto o Quatro Braços Que é diferente do Quatro Braços Que é uma raça guerreira O Quatro Caminhos ele é uma raça pacifista Então ó O Quatro Caminhos ele tem uma regeneração um pouquinho boa Não é tão boa mas é um pouquinho boa Fora que eu tenho vida extra né Então talvez o Quatro Caminhos seja perfeito Pra eu enfrentar aquelas coisas mais assombradas né Ai 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 Eu quero enfrentar hein Eu quero enfrentar Ou vou enfrentar O único problema é que o Quatro Dastas Em qualquer universo ele sempre vai ser lento Mas vamos lá Bom galera Estou chegando perto E como eu disse Os Goblins tá cada vez mais safados mano Olha os Goblins aqui galera Essa luneta foi a melhor coisa que eu já assisti Que da hora mano Que da hora velho Que da hora mano Cara eu amei ter essa luneta mano Sempre eu vou ter uma luneta Não importa onde Mas beleza Eu quero ver se eu vou conseguir enfrentar esses bichos A minha força é quanto? Força quatro É não é tão forte quanto o Carbonate né Mas tá ótimo Vamos ver se eu libero só mais um alien aqui 3 de XP Isso 3 de XP Eu quero ver o meu próximo Ah eu falei errado galera Agora é o Carbonate né Que no caso é o Diamante E o Diamante tem uma regeneração tão alta? Ou é 1? É 1 ou é alta? Tá sem número Eu tô confuso Porque se for tão alto Eu vou com ele né mano Deixa eu ver E aí Goblin Me dá um tapa aqui por favor Quero ver se essa regeneração é alta Mano Deixa eu fazer o teste aqui galera Deixa eu fazer o teste aqui Vamos ver se o 4 caminhos tem essa mesma regeneração hein Ah não A do Carbonate é melhor Mas será que o dano vai ser Mano eu quero ver a força do Carbonate Ah é uma força que ele é mais forte Mas a resistência é A resistência galera é o que deixa a desejar mano Mas eu acho que eu vou arriscar aqui hein Vamos arriscar aqui Será que eu consigo enfrentar esses bichos? Bom eu tenho um Totem Também tenho uma Sun né Então tá tranquilo né Qualquer coisa vocês sabem que eu consigo desenrolar né Beleza Vamos pular aqui Vamos lá Bichões Toma Derrotei Uh Ele é forte Ai Ele é forte Derrotei outro Vamos ver lá dentro Caraca molecote Caraca molecote Que isso Nossa o tanto de monstros que tem ali em cima galera E tem maçã dourada Tem muita coisa Mas tem muito monstros aqui em cima cara Será que eu consigo Ah eu consigo subir Tem vários baús Uh afiação Daora Gostei Caraca moleque Esse negócio é uma asfombrada aqui mano Ele é tenebroso galera Ele é tenebroso tá Eu acho que eu não consigo subir de carbonate não Olha Eu não consigo subir de carbonate Eu vou ter que subir com bloco mesmo Porque de carbonate aqui Tá um pouco delicada a minha situação galera Eu tô gastando logo madeira Eu não queria gastar madeira Tá Espero Espero Que nenhum deles Haja na Na cocoricagem comigo né Cocoricagem eu não gosto não mano Porque se eles me derrubar aqui É cocoricagem Eu vou ter que quebrar mais dos lados né Eu acho que eu vou agir na cocoricagem deles Eles vão cair né Já até bati é Pô galera Sai Esse esqueleto aqui mano Parece o puro osso véi Sai Galera eu acho que de carbonate não vai dar bom não De carbonate não vai dar bom não Vamos trocar Vamos trocar Tem que subir com alien um pouco mais Tipo Não tão bombado Cara o bom que eu liberei mais aliens Colossus Ah não Colossus não vai ser bom não Já que eu liberei mais aliens Eu posso Escaramujo é sacanagem né galera Escaramujo também é sacanagem Ultra M tem regeneração em força hein Mas não tem nada de resistência Então é arriscado Eu tô pensando em de quatro caminhos galera É eu tô pensando em realmente de quatro caminhos Mas ele é grande também mano Será que escaramujo Escaramujo tem uma resistência boa? Deve ter uma resistência boa né Não mostra o número Ele pode ser invencível Imortal no caso É isso eu vou dizer escaramujo Vamos ver se ele é imortal galera Ele não tem nada de força Mas eu posso ganhar na persistência né Ele não tem nada de força Ele é bem rapidinho escaramujo Espero que eu não tome um dano só não mano Eu espero que eu não tome um dano Mas eu também Eu tô com medo da resistência dele ser resistência 1 Sai pro osso Será que ele vai explodir? Ele tá se tremendo aqui véi É galera escaramujo desiste dele Quase joguei no fogo Ai Desiste do escaramujo galera Por que eu fui inventar disso mano? Cara eu vou ir de Camondragon Regeneração 3 Resistência e não tem força Tá o Camondragon dá pra ir galera Camondragon ele vai ser melhor do que o escaramujo Eu nem sei o que é esse Camondragon Meu Deus do céu Esse Obnitricus aqui é maluco Cara Vamos vir Será que esse bicho aqui não toma dano? Galera esse bicho não toma dano mano Ele é realmente mal assombrado Ele não toma dano Será que ele toma pra fogo ou pra alguma coisa? Cara eu vou tentar pegar o chama Não eu tenho lava Mas esse bicho aqui não tá tomando dano não véi Será que fogo dá dano nele? Meu Deus do céu A lava poderia cair em todo lugar e caiu em mim véi Olha ele tá se tremendo Olha ele tá se tremendo Cara eu não sei como derrota esse bicho aqui véi Eu real não faço ideia de como derrota um bicho desse aqui mano Ele não deixa nem eu chegar perto véi Eu vou tentar subir e vou ignorar ele Vamos lá Eu acho que pra derrotar ele eu tenho que derrotar o chefão principal mano Só que o chefão principal não tá deixando eu subir galera Esse é o maior problema mano Ó o chefão principal não deixa eu subir véi Eu posso tentar subir como? Assim? Eu vou ter que me derrubar na insistência agora tá meu parceiro? Eu vou ter que me derrubar na insistência Vamos lá Subir Subir moleque Tá é derrotar o mestre deles É derrotar o mestre deles Já era derrotei o mestre E eles tão todos se tremendo Boa Sabia que era só derrotar o mestre Ele ainda tá andando Galera eu não sei como derrota eles não mano Eu vou sair daqui porque essa coisa amassombrada já era Pelo menos eu derrotei o mestre deles Mas eu não sei Sendo bem sincero como derrota aqueles bichos Se vocês souberem vocês não tem que comentar Porque eu não quero ter nada amassombrado na vida não mano Bom rapaziada Mas antes de tudo é óbvio que também teremos o nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Gustavo Que fez esse cosplayer Eu vou chamar de cosplayer Do Ben vestido de Crazy 1007 cara Isso ficou literalmente incrível mano Teremos também a pixel art do Cep Eduardo Que fez o Crazy 1007 com o Bill Mini Tricks E também teremos o desenho do Luiz Miguel Que desenhou o Crazy 1007 transformado no Cipó Selvagem Eu acho que é o Cipó Selvagem Posso estar falando bosta Desculpa aí Luiz E teremos também o Dark Gamer J O João Araújo Vasconcelos E o Gamezone BR Que são membros aqui do canal E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando Crazy como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples Há duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos do Crazy A primeira delas é sendo um membro aqui no canal Todos os membros aparecem em todos os cantinhos dos inscritos com uma placa exclusiva Além de receber vários outros benefícios como acessos antecipados de addon packs e mod packs Acessos antecipados de vídeos, spoilers, grupo exclusivo e muito mais E o modo membro tá no primeiro link da descrição Vai lá que tá no precinho hein E a segunda forma é ainda mais fácil Basta você me seguir no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento E mandar qualquer tipo de desenho pra mim Pode ser desenho feito a mão, pixel art, photoshop, no celular, tudo O importante é ter um desenho E por favor galera cheguem e mandem um desenho Porque vocês mandam mensagem falando Crazy eu tenho um desenho Aí na hora de gravar eu falo Cadê o desenho? E vocês não mandam o desenho? Aí fica difícil Então me ajudem que eu ajudo vocês E antes de voltar com o vídeo teremos a palavrinha de hoje Segundo Timóteo 1, 7 Pois Deus não nos deu o espírito de covardia Mas sim de poder, de amor e de equilíbrio Ó galera a palavrinha de hoje foi da hora hein E antes de tudo eu acho que eu completei esse Omnitrix Porque eu já tenho aqui ó O Geyser Que no caso é o Chama Tem o Quatro Caminhos que é o Quatro Braços Carbonete que é o Diamante O Scaramujo eu não faço ideia de quem seja Temos também o Colossus Que no caso é o Aquático né Só que ele não é de água Porque é o Omnitrix Alternativo Ele é muito forte cara De algum motivo ele é muito forte Tem também o Ultra M Que é bem fraquinho né Que era pra ser Ultra T Mas é o Ultra M O Camondragon Que ele é até que forte né Ele me impressionou E ele tem Esse daqui que eu não sei pra que serve Temos também o Isok Que é o XLR8 E ele é bem roubado Ele tem uma velocidade bem boa Pressa bem boa Então ele é bem roubado Só faltava ter uma Regen né Tem também o Nocturno Que é o Besta Ele é o Besta E por último o Nightmare Que é o Fantasmático E o Fantasmático Se eu não me engano Ele é o mais forte Desse Omnitrix aqui Então a galera O Fantasmático Ele é bem forte mesmo Mas podemos dizer Que eu consegui espantar A assombração E eu fiz o Omnitrix Alternativo No nosso mundo de bem 10 Não sei se você gostar Nós temos o Obnitrix